A Igreja Cuidado, irmão, tome cuidado Tome cuidado com a falta de união Se o inimigo entrar você não vê Porque ele usa sapatinho de algodão Quando a igreja ora pedindo com fé Naquela hora só recebe alegria E o fogo santo cada vez aumenta mais E o coração do crente nunca mais esfria Cuidado, irmão, tome cuidado Tome cuidado com a falta de união Se o inimigo entrar você não vê Porque ele usa sapatinho de algodão A igreja quando estiver em contenda Deve tomar esta orientação O salário do inimigo é o pecado Pela contenda lá no céu não entra não Cuidado, irmão, tome cuidado Tome cuidado com a falta de união Se o inimigo entrar você não vê Porque ele usa sapatinho de algodão O inimigo quando vê um crente chorando Naquela hora ele sofre decepção Ele esquece do sapato silencioso Está expulso com o poder da oração Cuidado, irmão, tome cuidado Tome cuidado com a falta de união Se o inimigo entrar você não vê Porque ele usa sapatinho de algodão Tome cuidado com a falta de um